E aí pessoas, tudo bem, tudo bom? Os vídeos de terça do canal vão ser um pouquinho mais pro lado motivacional, né? E eu quis aproveitar o 10 Years Challenge, que tá aí em alta, pra falar um pouquinho de mim e aproveitar pra tirar alguns pensamentos do assunto. Vamos tentar ser o mais breve possível, senão o vídeo tem 30 horas. Se for viver exatamente 10 anos atrás, o que foi mais marcante pra mim em 2009 foi a mudança de escola, porque eu passei a vida inteira estudando na mesma escola e eu tava indo pro primeiro ano do ensino médio. E um fato curioso, que eu achava super necessário passar lápis e batom na escola, pra ir pra escola. Vai entender, enfim. Na aparência, assim, às vezes eu acho que eu mudei muito, às vezes eu acho que eu tomei uma coisa, enfim. A altura manteve. Esses truques, essas tripulias, assim, de flexibilidade, eu brincava com as minhas amigas porque eu não tinha aula disso na época. E o meu aniversário de 15 anos, que teve uma festa e foi muito especial. E o espetáculo da academia também, que foi super bonitinho, foi mágico. Bonitinho, é um dos meus preferidos. Pra mim foi um ano bem legal, com algumas coisinhas, assim, marcantes, né? Beleza, 2009 foi isso aí. Aí, refletindo, o que aconteceu de lá pra cá, nesses 10 anos, se é que eu posso lembrar de tudo? Eu me formei na escola, no ensino médio. Eu comecei a namorar, e continuo namorando aí, já tem 7 anos. Me formei na faculdade, me formei no balé, passei pela companhia de São José. Viajei bastante, conheci novos lugares, fiz novos amigos. Terminei com algumas amizades que não valiam a pena pra mim. Amadureci muito a cabeça, mudei muito, assim, o jeito de enxergar e tratar as coisas. Tirei minha habilitação, tenho meu carro. Fiz dois estágios, comecei a trabalhar, me descobri como professora. Comecei o canal, me descobri como youtuber também. Fui madrinha de casamento pela primeira vez. A gente tenta resumir, assim, mas é muito tempo, é muita coisa. Mas, resumindo, assim, pra mim, foram 10 anos de crescimento, de amadurecimento. Óbvio que eu tinha 14, 15 anos, agora eu já tenho 24, né? Acho que é uma distância de amadurecimento gigantesca. Mas eu sou muito grata, assim, pelos perrengues que vieram nesses 10 anos, pelos momentos bons que vieram nesses 10 anos. Muitos sonhos alcançados, assim, eu me sinto muito realizada e feliz, assim. Eu fiz esse pequeno resumo, dando um pouquinho de exemplo de mim, justamente pra entrar nessa questão. Eu acho que cada um sabe exatamente de si. Eu posso tirar de conclusão desse 10 years challenge. Não só pensar nas fotos, na diferença das fotos, mas... O que você sentia na época? O que você tinha de sonho na época? E como que é agora? Eu acho que vale uma reflexão muito legal. Cara, eu tô muito melhor agora. Eu tenho... Nossa, eu consegui um monte de coisas. E eu tô super feliz. É gratidão sempre, sabe? Sonho uma década aí de jornada que te trouxe sucesso, felicidade. É gratidão, assim, que eu consigo resumir. Ser grato pelas coisas que aconteceram. Mesmo tendo momentos ruins, porque a vida de ninguém é perfeita. E apesar de você não ter muito o que reclamar sobre esses últimos 10 anos, pensar em todas as possibilidades que você ainda tem, né? Porque a gente tá vivo até o nosso último dia. A gente pode estar realizando coisas. Então, não parar por aí. Não parar por... Ah, tá bom. Sempre pode ficar melhor. Sempre a gente pode dar o melhor. Então, continuar sonhando. Continuar a lista pra achar novos sonhos, achar novas metas e ir atrás delas. Eu acredito muito que isso seja um dos propósitos da vida, sabe? É um constante aprendizado, mudança e oportunidades. Ao mesmo tempo que eu não duvido, imagino que tenha muita gente que possa pensar que não foram bons 10 anos, ou que a vida estava muito melhor há 10 anos, onde tinham menos problemas, ou era uma fase melhor. Longe de mim ser psicóloga, psicanalista, enfim. Eu penso que se você não tá numa fase legal, seja espiritual, física, emocional, financeira, vale sim refletir talvez por quê, ou nem se aprofundar tanto no assunto, mas se o sentimento é de que as coisas só pioraram, ou de que nada tá do jeito que você queria, ou não sei, às vezes a vida te forçou a fazer escolhas que não eram as ideais, as que você queria, ou você mesmo se direcionou pra lugares que não eram os que você gostaria de estar agora, mas na vida tudo é consequência. São muitas possibilidades que eu imagino pessoas que não estão passando por uma fase muito boa, e chegar a essa conclusão de que o desafio só serviu pra lembrar que a vida tá uma bosta, não tem propósito, não acontece nada de bom e tudo mais. Eu não sei, eu diria calma e gratidão, ainda assim. Existem momentos ruins, pra gente lembrar que os momentos bons são extremamente especiais e valiosos. E se apesar de tudo, de todas as dificuldades e de momentos delicados, se você ainda tá aqui respirando, é porque ainda não acabou. Ainda tem muita coisa pra acontecer. Eu viraria minha cabeça pra o 10 Years Challenge daqui a 10 anos. Se a vida não tá boa agora, o que você pode fazer pra daqui a 10 anos você olhar de novo e falar Putz, agora foi. Agora realmente eu tô muito melhor. Pegar esse desafio como uma linha de partida e começar do zero de novo, ou continuar de onde você tá, mas não desista. Pensa que vai ter um desafio daqui a 10 anos, e mais 10 anos, e 10 anos. É o mesmo pensamento, mas talvez tenha que direcionar a cabeça de uma forma diferente. Pode não tá bom agora, mas pode ficar muito melhor. A questão de ter fé, independente da sua religião, é acreditar. E fazer sua parte, lutar. Pra que realmente as coisas comecem a acontecer diferente. É mudar a cabeça e mudar suas atitudes. E sempre ser grato, eu acho. Hoje eu me sinto no lugar certo. Fazendo a coisa certa. Mas eu tenho muitos sonhos ainda. Nossa, não sei nem dimensionar o tanto de coisa que eu ainda desejo e sonho. Eu espero que esse vídeo ajude a refletir. Da mesma forma que eu peguei pra lembrar das coisas, ver um pouquinho de fotos. Ter aquela vergonha alheia de, meu Deus, o que eu fazia comigo nessa época. Mas serve também pra refletir sobre esse tipo de coisa. Acho que é o tipo de desafio que... Quanto menos a gente olhar pra parte ruim, mais força e vontade a gente tem pra melhorar. Então que sirva pra refletir, pra encorajar de alguma forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like no vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Ativem o sininho das notificações. E a gente se vê sexta-feira. E aí E aí E aí E aí Tchau.